Antes de chamar o Marcelo De Baco, deixa eu mostrar como está indo muito bem um show, o trigo dos nossos amigos lá do sul do país. Vamos para a Pranchita, lá no Paraná, meu amigo Adriano Bratkowski. Ei, Adriano, que baita trigo, hein, cara? Nossa, dessa vez, tomara que não aconteça nada amanhã, que passe lasqueiro essa frente aí. Que beleza, é para tirar mesmo a diferença do milho e da soja que vocês sofreram aí. O Adriano passava umas fotos da soja dele queimada agora. Olha que coisa linda de trigo, cacheando. Muito bem, vamos para Palmas. Vamos mostrar como é que é a variedade Aldaz. Esse daí é o trigo lá da semana passada em Palmas, estava crescendo muito bem também. Que bonito, hein, Davi? Que coisa linda. Que bacana que está no trigo. E vamos para Chopinzinho, as propriedades do Celso e do Neve, o Radi, da Fazenda Pica-Pau, lá em Bugre Alto, lá em Chopinzinho, no Paraná. Veja aí, solta aí, Davi. Ó, que beleza. E hoje deve estar chovendo em cima do trigo deles. Tomara que tudo esteja bem. Amanhã a gente confirma. E vamos fazer um dinheirinho com esse trigo, que o mundo precisa do trigo brasileiro. Ok, Davi, dito isso, vamos agora chamar o Marcelo De Baco. Agenda do trigo no ar. Bom, pessoal, tudo trigo por aí? Aqui tudo trigo. Então, pessoal, a gente percebe um movimento técnico nas bolsas aí, o pessoal recomprando posições sobrevendidas, realizando, aproveitando a oportunidade. Existem vários mercados ainda de outros derivativos para serem explorados. E é isso que os fundos fazem e migram um pouco para as commodities agrícolas, minerais, e fica essa onda de recurso aí flutuando. Essa é uma leitura do mercado, justamente pela entrada da safra de inverno do Anisfério Norte. A safra de primavera também começa a ser colhida. Praticamente, a safra russa e ucraniana tem aí 86% já colhida da safra de inverno e começa a safra de primavera. A qualidade começa a não ser confirmada como trigo panificável. E isso leva os compradores a buscar outras origens, onde o Brasil pode eventualmente se encaixar. Aqui nós temos o mercado interno bastante tranquilo, os compradores, as indústrias tentando sair das posições já compradas, esperando o mercado, indo até um pouco short na situação do abastecimento, esperando a entrada da safra nova, que está aí nas portas, Paraná já colhendo, o Rio Grande do Sul deve atrasar um pouco a colheita. A situação da lavoura no Rio Grande do Sul começa a preocupar um pouco na situação das doenças rúgicas, as temperaturas altas, os gradientes muito dispares de temperatura, fazem com que o ambiente seja bastante propício, aliado à umidade elevada na instalação das doenças rúgicas e mesmo o oídio. Então é importante a preparação e também a proteção dessas lavouras, mas que pode refletir ali na frente em algum dano de produtividade. Também o baixo perfilhamento percebido pelos produtores deve fazer com que se tenha trigos de alta qualidade, mas talvez uma produtividade não tão alta. Isso tudo faz parte de uma equação que ainda não tem, depois do sinal do igual, uma resposta, que nós teremos após a colheita lá em novembro. Os preços internacionais a futuro estão bastante mais baixos, nós estamos falando hoje aí a 340 dólares FOB, aproveitando o momento do câmbio, seria interessante sair de alguma posição futura. No disponível, os moinhos, as indústrias, se posicionam bastante na retranca, comprando somente e especialmente produtos que garantam a sua qualidade instantânea e não se prolongando muito e indo short nos estoques. Forte abraço, fique conosco. O agro move o mundo. Isso aí, mas que certinho, Marcelo. O agro não para, graças a Deus. Estamos aqui ao vivo com esforço. Às vezes o dia parece noite, continua fechado, o Vlamir no meio do vento e tal, mas nós vamos. Vamos.